Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar, pode morar aqui Tem fogo nos olhos que eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Tem fogo nos olhos que eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Meu amado Vem todo teu lugar, meu amado Estamos te esperando, pra não ser eternamente contigo Faça-nos tanto como a neve Faça-nos tanto como a neve Faça-nos tanto Coloquei as minhas festas pretas Estou só te esperando 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 Tem fogo nos olhos, eu ouvi Que era tão belo Que era lindo assim Meu novo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Tem fogo nos olhos E eu não imaginava Que era lindo assim Que era tão belo Meu novo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo Que era lindo assim Meu novo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar E é sua E é sua E é sua E é sua Chame por ele E é sua E é sua E é sua E é sua O meu amado É o mais belo Entre milhares de milhares O meu amado É o mais belo É o mais belo Eu brilhar Te brilhar Te brilhar E é sua E é sua E é sua E é sua Você que sabe cantar em línguas Se junte comigo nesse momento Vamos levantar uma atmosfera de adoração O Espírito e a noiva dizem bem O Espírito e a noiva dizem bem Vamos de chuva desce Rasga os céus e enche esse lugar Com Tua glória Queremos o Teu reino Tua justiça Te preparamos um lugar Vamos de chuva desce Rasga os céus e enche esse lugar Queremos o Teu reino Tua justiça Tua justiça te preparamos Vamos de chuva desce Rasga os céus e enche esse lugar Com Tua glória Com Tua glória Queremos o Teu reino Tua justiça Tua justiça te preparamos Teu reino Te preparamos um lugar Para reino Para reino Para reino Para reino Tua justiça Tua justiça Tua justiça Tua justiça Tua justiça Maraná, que estamos clamando De Jesus Maraná, que estamos clamando Maraná, que estamos clamando Maraná, que estamos clamando De Jesus Maraná, que estamos clamando Mãe a nós somos como a do 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 Mãe a nós somos como a do